La 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 Pugos sustentos Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando as cobaias, as bichas jogando na cara Na mirada do tacho da fama, nós mais de baixo Se pá, não se tomba, nós melhores evitamos E tu faz história, cortando o meu papo Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evoca, eu vou te levar pro homem Fala no Vale, grava e posta no Instagram, se não brega com os meus contatinhos Vamos viver o momento, foda o teu do top, se escuta aqui tu tem uma sentinha Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, na pirão que tu rebola lentinho Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da rebota, tocando as cobaias, as bichas jogando na cara Na mirada do tacho da fama, nós mais de baixo Se o pai não se tomba, nós melhor examinar E tu faz histórias, postando minha gravada E aí, gente, gente, gente... E aí, gente, gente...